Olá a todos. MentorCripto99. Como vocês estão? Como estão? Como estão? É 23 de setembro de 2024. Isso seria na segunda-feira, no início da tarde. E última chamada para as revisões de portfólios de criptomoedas do seu servidor. Fiz isso, não sei, há dois ou três anos. E no último ciclo de Bitcoin de quatro anos, saiu muito bem. Fiz um vídeo há talvez dois meses. E teve uma recepção muito boa. Estamos chegando ao ponto onde, se você não fez isso e quer fazê-lo agora, é o momento de fazê-lo. Dentro de um mês não vai funcionar. Dentro de dois meses não vai funcionar. Então, mais uma vez, última chamada para a sua revisão de portfólio de criptomoedas. 150. Não negociável. Envie-me um e-mail para criptomentor. Criptomentor. Farei cinco ou seis perguntas e faremos uma chamada por Zoom. E novamente, não é um conselho financeiro. É para sua educação e entretenimento e para ajudar a apoiar o canal e minhas famílias na Guatemala. De qualquer forma, é sua escolha. Me avise. Eu amo todos vocês. Todos. Adeus. You send.